Fala galera, bom dia! Mais uma gravação hoje no pesqueiro Irmãos Raras, tá galera? O pesqueiro fica aqui em Cotia. A galera tá me perguntando, Charles, como que eu faço pra chegar no Irmão Raras? Galera, faz uma pesquisa aí rapidinho no Google, você vai encontrar todas as informações pra chegar aqui nesse pesqueiro. É um pesqueiro fantástico aí pra quem gosta de pescar traíras como eu com isca artificial, tá? Aqui também tem tilápia, piau e dentre outros peixes, tambaqui, pacu, tá? Pra você que gosta de fazer essa pescaria, como eu gosto muito de fazer minha pescaria com isca artificial, aqui é o lugar pra pescaria de traíras. Traíra é gigante, são quatro lagos, tá galera? Os lagos recheados de traíra, tá? Então é isso aí, acabei de chegar aqui, vou tentar dar muita informação hoje, muita dica pra vocês aí, né? Que seguem o canal sobre a pescaria de traíras, então fiquem ligados aí, tá bom? Daqui a pouco a gente mostra aí, se Deus quiser, peixe na linha aí. Tamo juntos! Galera, ensinando aí mais uma gravação aí, pescaria de traíras hoje com muitas dicas aí, tá? Galera, Minimals aí, da Tropical, um ratinho fantástico aí, vocês vão poder ver aí na gravação aí, o quanto que esse frogzinho aqui atrai de traíra, beleza? Então acompanha aí, primeiro arremesso do dia, hein? Galera, uma dica muito importante, é que sabemos que o pesqueiro, todos os lagos, em algumas partes, começa raso e vai afundando, tá? Então uma das coisas que eu sempre vou dizer, e uma dica aí, é sempre fazer um leque, não muito afastado da margem, né? E trabalhos diferenciados, tá ok? Primeiro eu vou arremessar, vou passar ele devagarzinho, segundo arremesso eu posso passar ele um pouco mais agitado, terceiro arremesso, se não bater nada, eu vou passar devagar de novo, tá ok? Então vamos lá, acompanha aí. Vocês percebem aí galera, que eu dei o arremesso mais encostado aqui e afastei agora, hein? Agora eu vou trabalhar ele um pouquinho mais rápido. Galera, sempre uma dica aí, nunca desistir antes de uns três arremessos no mesmo lugar, beleza? Beleza? Seu três arremesso não bateu nada, muda de ponto. Esse é o certo. Depois você pode chegar e voltar a bater no mesmo ponto. Beleza? Beleza? E aí Galera Primeira trairinha aí No Minimals Hoje promete Calma, calma, calma Calma, calma Vem aqui Trairinha não resistiu O Minimals Vamos dar uma lavada nela Vamos lá Vamos tirar aqui Bom dia Acho que eu vou pegar O alicate Tá galera Tem que ter esse cuidado aí Todo especial Beleza? Pronto galera Aqui tá o Minimals Aqui Tá? E agora Vou fazer uma fotinha aqui Porque isso aqui Vai tá lá no Instagram Tá? Do Pezqueiro Irmão Raras Tá? Então galera Você que queira Saber um pouco mais Sobre O Pezqueiro Irmão Raras Só seguir a página lá No Instagram Vou tá deixando Embaixo na tela aí Beleza? Fazer a soltura dela aqui Fui-se embora Bom galera Primeira traíra do dia aí O Minimals Já tá Dando trabalho Pra elas aí Pensa num ratinho Que é sucesso Galera Levanta muita traíra Muita traíra mesmo Tá ok? Então vamos continuar Nossa pescaria Que batida Galera Bom dia Que batida sensacional Infelizmente Não pegou Vamos lá O trabalho de zara Galera É essencial Pro ratinho Você pode vir trabalhando ele Tando peitada Sabe? Mas o trabalho de zara Ele atrai muito As traíra Muito 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 Isso é Uma Uma coisa que tem que se observar Beleza? Toquezinho de ponta de vara Reconhimento contínuo E aí galera Onde estou falando pra vocês Do leque Arremessa um pouco na beirada Afasta um pouquinho Porque aqui eu sei Que é uma região Que Que não é tão profundo Tá? Por esse motivo Eu posso fazer o leque aqui Ah galera Outra batida Incrível Incrível Galera Bateu Mantenha Ae galera Linda traíra Acabou escapando Acabou escapando Coisa linda Ela bateu na estrutura Deu pra perceber Quando a linha Estava passando E ela não resistiu Ao minimal Infelizmente Acabou escapando Galera Uma outra dica Super importante É nunca jogar o frog Dentro do lago Já de primeira Joga sempre É Em cima ali Do barranco Ó E aí Na hora que você puxar A traíra Fica bem mais Interessada Sabe? Ela se assusta Menos Né? Ae galera Bonita hein Bonita traíra Linda traíra Olha Oh Coisa linda Linda rapaz Olha Que traíra Bonita hein Calma 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 Esse aqui Aí galera Que tamanho De traíra Linda 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 Isso aqui É mini mouse Na boca dela Tá ok? Vamos fazer a soltura Da bitela Tá aí galera Ó Mini mouse Aqui na boca dela Vamos fazer a soltura Aqui Tá aí o mini mouse Como eu falei Esse aqui Atrai muita traíra Você vai Querer ter esse frog Aqui na sua Traíra de pesca Ok? Vamos fazer a soltura Da danada Vou mostrar Mais uma vez Aí ó O tamanho da bitela Coisa linda De se ver Vamos fazer a soltura Dela aqui Ó Ó Vou embora Ó Finalzinho de tarde Aí Né? Depois da gravação Top aí Ó Tá o Richard Ali Ivan Vai ser assim Aí ó E aí meu irmão Dá uma olhada Aqui Sashimi É isso Richard? Sashimi temperado Sashimi temperado Galera Você tá de brincadeira Que delícia Meu irmão Olha só que maravilha Isso? Você encontra onde? No pesqueiro Irmão Raras Irmão Raras Dá pra achar um Sashimi temperado Bom igual esse aqui Aí Rafa Vem comer aqui ó Sashimi temperado Maravilhoso Primeira vez que eu tô comendo Cara que delícia Delícia Muito bom Irmão Raras Eu acol ao grande grande galera trairaça trairaça olha que toco que toco galera rapaz essa aqui ela deu enxarotada bacana hein e aí galera tá aí mais uma coisa linda rapaz coisa linda de trair em aí galera e minimal para dar trabalho aí galera minimal linda trairona aí ó linda 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 pesqueira irmão raras e foi-se embora